E voltamos com mais um vídeo Móvel Delvac, com dicas de segurança para você. E o tema de hoje é ponto cego. Você está atento a isso? Todo mundo sabe que os caminhões cada vez maior nas nossas rodovias, caminhões longos, muitos pontos cegos por aí afora. Só que tem muita gente do carro pequeno que não tem essa noção, se perde adoidado. E você, como profissional do volante, tem que estar atento a esse pessoal. É isso aí. Vamos fazer um teste? Bora! É isso mesmo, trucão! E a gente está aqui hoje no grau 56 da Rodovia dos Bandeirantes para saber se os motoristas conhecem os pontos cegos críticos de um caminhão. A quantidade e tamanho dos pontos cegos varia de acordo com o jogo de retrovisores de cada caminhão. Selecionamos motoristas categoria A e B de diferentes perfis e faixas etárias, que farão testes em dois caminhões de tamanhos e jogos de retrovisores distintos, pilotados por dois motoristas experientes. Então, Suzy, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai reto. Aqui o motorista do caminhão está te vendo. A gente vai continuar em linha reta. Quando você achar que ele não está mais te vendo, você para. Aí a gente vai começar uma outra passagem pela esquerda e você também vai me falar até onde você acha que ele está te vendo. Depois a gente vai fazer a mesma coisa pela direita e você vai me falar onde é que você achou que você já entrou no ponto cego dele. Tudo bem? Tudo bem. Na parte traseira não houve problemas, pois quando os motoristas acreditavam que já tinham sumido dos espelhos dos caminhões, os caminhoneiros ainda os viam. Mas só para registrar, a essa distância, o estradeiro perdia a visão do carro. Pela esquerda, todos identificaram o mesmo ponto, um pouco atrás da cabine. Aqui ele não me vê mais. Embora eles fossem sim vistos pelos estradeiros, esse de fato é um ponto de atenção. Veículos menores e pedestres podem não ser vistos por caminhões com outros tipos de retrovisores. Os maiores problemas aconteceram mesmo é pela direita. Todos os condutores do teste acreditavam que em algum momento não seriam mais vistos pelos caminhoneiros. Mas onde era esse ponto é que foi a questão. Ah, aqui ele não me vê. Tu não enxergando ainda? Tá vendo? Putz! Como ele me vê aqui? É impossível. Eu imaginava que ele estava vendo um pouquinho o carro, mas a mim não. Aí não. Já não estou vendo mais. A realidade é que o ponto cego varia um pouco de caminhão para caminhão. No branco, era no meio para frente da cabine. No vermelho, na direção da porta, para trás. Mas se você estiver nessa região de um caminhão, atenção total. Você imaginava que era aqui o ponto cego dele? Jamais. Eu achava que era antes do cavalo. Não é à toa que a maior parte dos acidentes acontece desse lado. Eu estava na marginal Tietê, acabou a faixa que continua desse lado e o carro passou, tentou, estava com pressa, passou e pegou na lateral do meu caminhão. Você estava nessa faixa? Eu estava na minha faixa dele, acabou e ele não parou, ele continuou. Não, eu só percebi que balançou o caminhão, parei o caminhão e tinha passado ralado a lateral do meu caminhão. Eu ultrapassei, quando eu voltei para a pista da direita, o carro estava no ponto cego e eu não vi, estava me acompanhando. E aí eu encostei e voltei de novo, foi onde eu tinha visto que tinha batido. Você sentiu ou você viu? Não, encostei, senti que encostei, que bati, que eu tinha batido. Uma dica importante é a instalação deste espelho superior. Neste caso aqui, por exemplo, ele é o único que consegue captar a presença do carro vermelho, que não pode ser enxergado, nem pelos retrovisores, nem pela frente do caminhão. Por isso, se o seu caminhão não tem este espelho, instale. E o que dizem os participantes do teste? É que a gente dirige no automático, né? Então, assim, muitas vezes você nem olha. Eu acho que o motorista do carro também tem que saber, tanto quanto o motorista do caminhão, os pontos cegos de ambos. Exato, eu jamais podo um caminhão pelo lado direito. Eu sempre fico no alinhamento da roda traseira dele da esquerda. E quando eu vou iniciar a ultrapassagem, eu mantenho uma certa distância para ele me ver lá atrás. Mas, infelizmente, nem todo motorista passa por esse tipo de experiência. E como a lei diz que o veículo grande tem que cuidar do pequeno, é o caminhoneiro que tem que ter ainda mais atenção. Então, quanto mais a gente ficar ligado nos carros, já quando eles saem atrás, a gente já fica esperando o que eles vão fazer. Eu penso que a gente tem que ter muito cuidado, não só o motorista de caminhão que tem que ter cuidado, como os motoristas de automóveis e outros veículos de pequeno porte. Temos que se conscientizar muito porque a rodovia hoje está muito perigosa. A boa regulagem dos retrovisores ajuda a diminuir os pontos cegos. Mantenha a menor porção possível do veículo aparecendo na lateral. Quanto mais você abre o ângulo, melhor sua visão. E a dica de ouro é, se você consegue ver o motorista do caminhão, ele também pode te ver. Agora, se você não consegue, provavelmente ele também não te vê. E é aí que você tem que redobrar o cuidado. E não perca os próximos vídeos de treinamento Móbio Delvac. E não perca os próximos vídeos.